Tá ligado. Tá ligado? Só não te mata agora porque nós não queremos. Porque nós não queremos. Porque tá ligado que tá aricada aqui, nós não apoiam. Nós não apoiam. Tá ligado. Tá ligado como é que eu sou. E eu quero dar as meninas. Toda lá e só esse barco. Eu fiquei naquela dedona. Só não te dou um tiro. Vim que não é tua cara, doido. Porque eu penso como se fosse meu camarada. Se fosse meu cara e tudo. Tu ficasse com meu cara. Eu não dou nem nota, nem pena de tiro.